Olá, tem aluno aí? Hoje nós vamos comparar e ordenar números até a ordem das centenas. Essa é uma aula para o segundo ano. Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e há mais de 5 anos aqui no YouTube. Se você é professor ou professora, eu vou deixar a habilidade da BNCC na descrição desse vídeo, juntinho com o link do curso de BNCC para você vir estudar comigo. Bom, crianças, vamos aprender a comparar e ordenar alguns números que têm ali mais do que as centenas e entender também a importância do zero. Nós vamos comparar e ordenar números que se parecem muito e a professora selecionou esses números de propósito para que a gente possa observar quais são as diferenças, para que serve o zero e entender bem o sistema de numeração. Então, veja só, aqui nós temos o número 21, 120, 201, 12, 102, 210. Todos esses números são formados pelo algarismo 1, 2 e 0, só que eles estão em diferentes posições. Quando eu tenho aqui, olha, o 1 primeiro e depois o 2, significa que eu tenho uma dezena e duas unidades. Isso pode ser representado assim, uma dezena e duas unidades. Se eu trocar esses números de lugar, eu vou ter o 21. Isso significa que eu tenho duas dezenas e apenas uma unidade. Veja só, qual é maior? É só você olhar quantos quadradinhos a gente tem. Aqui a gente tem 12, aqui 21. O 21 é um número maior, então, na ordem crescente, ele vem depois. Bom, vamos continuar comparando. Agora, vamos ver de outro jeito. A gente tem o número 12. Então, o 12 é assim, o 1 e o 2. 12, 12, uma dezena e duas unidades. E a gente também tem o número 102. Olha, eu chego o 1 para cá, e aí, se eu representar assim o 1 e o 2, é 12. Para ficar 102, eu preciso acrescentar o 0. Acontece que 102 é uma dezena, centena, desculpa, e duas unidades. Qual é maior? 12 ou 102? Bom, é claro que é 102. 102 tem muito mais quadradinhos, é um número maior. E se fosse, trocado aqui, olha, 120. Então, a gente teria o seguinte, 100 mais 20. Qual é maior? 102 ou 120? 120 é maior. Vamos, então, ordenar esses números. Vamos ordenar. Aqui nós já comparamos, nós já entendemos que os números ficam maiores à medida que os algarismos das casas maiores crescem. Então, quanto maior for o algarismo que está mais para cá, maior será o número. Quer ver? Olha só, aqui a gente tem 120. Cento e vinte. Se a gente trocar assim, fica duzentos e dez. Então, nós vamos precisar desses dois, duzentos e dez. É maior que 120, viu só? Agora, vamos ordenar. Então, vamos ordenar esses números. Veja só. Os números que têm menos algarismos são números menores. A gente tem o doze e o vinte e um. Qual que vai vir primeiro? Doze, olha só. Vamos representar aqui. Uma dezena, duas unidades. Doze. E nós temos o vinte e um. Que é duas dezenas e uma unidade. Doze é menor do que vinte e um. Tem menos quadradinhos. Então, eu vou colocar primeiro o doze. Depois, eu vou colocar o vinte e um. Então, aqui. Doze e vinte e um já foram. Agora, a professora falou que quanto maior foram os números que chegam pra cá, maior é o número. Então, antes dos duzentos, a gente tem os cem. Então, a gente tem cento e vinte e cento e dois. Qual que vai vir primeiro? Então, veja só. Cento e vinte é uma centena, duas dezenas e aqui é um zero. Cento e vinte. E cento e dois é uma centena e duas unidades. Aqui tem menos quadradinhos do que aqui, certo? Então, primeiro é o cento e dois. Depois, aqui é o cento e vinte. Então, vou colocar aqui cento e dois. E só depois é que eu ponha cento e vinte. Então, cento e vinte e cento e dois já foram. Agora, a gente tem assim, olha. Duzentos e dez, que é duzentos e dez. Ou duzentos e um, que é assim, duzentos e um. Duzentos e um é menor, não é mesmo? Então, nós vamos fazer aqui, olha. Duzentos e um. Oi, professora fez errado. Duzentos e um. De novo, professora. Duzentos e dez. Que doideira, hein, professor? Errando. Então, a gente tem assim, olha. Doze é menor que vinte e um, que é menor que cento e dois, que é menor que cento e vinte, que é menor que duzentos e um, que é menor que duzentos e dez. A gente pode usar o sinal, olha só. Doze é menor que vinte e um, que é menor que cento e dois, que é menor que cento e vinte, que é menor que duzentos e dez. A gente pode usar o sinal, que é menor que vinte e um, que é menor que duzentos e dez. A gente pode usar o sinal de um, que é menor que duzentos e dez. A gente pode usar o sinal de um, que é menor que duzentos e dez. A gente pode usar o sinal de um, que é menor que duzentos e dez. A gente pode usar o sinal de um, que é menor que duzentos e dez. A gente pode usar o sinal de um, que é menor que duzentos e dez.